Oi gente, tudo bem com vocês? Então, eu tava sentindo que eu precisava vir falar com vocês aqui sobre hamburgueria. Eu tenho recebido muitos e muitos e muitos comentários no vídeo da hamburgueria e muito obrigada a todo mundo que assistiu, todo mundo que se inscreveu no canal por causa desse vídeo. Muito obrigada mesmo, é um dos vídeos assim que eu tenho mais visualizações, que eu tenho mais acessos, mais comentários, então muito obrigada a cada um que tá aqui. Então, hoje eu decidi responder algumas perguntas que vocês fazem sobre a hamburgueria, sobre tudo como aconteceu. Tem dois vídeos falando sobre hamburgueria aqui, o primeiro vídeo que eu fiz inspirado no Victor, eu acho que é Victor, eu nunca lembro o nome dele, por isso que eu não falo aqui no vídeo, mas eu deixei lá no primeiro vídeo fixado, tá no primeiro comentário, então muita gente falou que eu não dei os créditos à pessoa, mas eu falei no vídeo, eu só não lembrava o nome dele e eu botei depois lá quando comentaram, eu botei lá o primeiro comentário, tá, os créditos, eu acho que é Victor, mas tá lá. Bom, então vou responder aqui algumas perguntas pra vocês. Falando sobre hamburgueria, eu vou começar com a pergunta da Beatriz Alvino, Então, o cadastro no iFood demora muito? Já faz uma semana que eu estou esperando o cadastro de aceitação. Então, meu cadastro no iFood foi bem rápido, demorou 3... não, não demorou? Demorou 2, 3 dias no máximo, assim, foi super rápido. O que demorou foi pra fazer, tem que montar um cardápio. Então, quando tu monta o cardápio, tem algumas regras que tu tem que seguir, tem que descrever tudo bem certinho, então, cada lanche que que vai, tem que botar todos os ingredientes. Se vai orégano, tem que botar aqui vai orégano, tem que botar o preço, tem que botar tudo, né, e claro, lógico que tem que ter tudo. Então, demorou o cardápio pra eles aprovarem o cardápio, mas o cadastro em tudo foi bem rapidinho. Então, tem que tentar ligar com eles, eles também sempre conversaram super comigo, até telefone e tal, pra resolver tudo bem rápido. Então, tenta dar uma ligada com eles, conversar no chat, que eles resolvem rapidinho. Assim, eu acho que é possível, vai ser uma completa loucura, mas é possível. O combinado aqui era eu e minha mãe fazermos, fazermos os hambúrgueres. Mas tinha dias que chegava a 15, chegava a 18 hambúrgueres, 18 saídas. E muitas vezes não eram um pedido ou dois pedidos hambúrgueres, saía 5, saía 10 e vem muita, muita, muita gente pedir. Sei lá, pedir o preço, pedir o que vem em cada hambúrguer, pedir o tamanho, pedir o formato do pão, pedir não sei o que, pedir se tem glúten, pedir se o hambúrguer é muito gorduroso. Então, tu gasta muito tempo respondendo todo mundo, muito tempo. E a maioria desse pessoal que fica aí pedindo, a maioria não pede, não faz, não fecha o pedido. Então, só vem lá de curioso, pedir alguma coisa, pedir alguma informação e não fecha o pedido. Então, tu acaba perdendo muito tempo fazendo isso e com duas pessoas fica bem complicado, mas é possível, vai ser uma correria, mas é muito possível. O Luana Cimento pediu, como vocês contactaram o Motoboy? Eu quero deixar aqui bem explicado pra vocês. Aqui na minha região, na minha cidade, agora começou as entregas do iFood e tem outro aplicativo aqui da cidade que tá fazendo muitas entregas. E tem empresas que realizam entregas, que é uma empresa terceirizada. Então, a gente viu várias empresas, a gente ligou pra quatro empresas de entrega. Duas nos passaram o preço que elas cobram, que é um preço tabelado, e duas não deram bola pra nós. Então, teve uma empresa que a gente contactou. Essa empresa, ela tinha o preço tabelado menor, era R$8,00 pro centro e pra regiões próximas, assim, era R$9,00, mas ainda era o menor preço da cidade. E a gente viu só com o Motoboy, só com um pessoal que trabalha com entregas, e o preço deles, assim, pra cada entrega, eles cobravam R$9,00. A gente teve que pegar a empresa de todo jeito, porque nós não tínhamos como fazer entrega, a gente não tinha. Então, a gente teve que pegar uma empresa, que essa empresa contrata os Motoboys, e os Motoboys fazem as entregas. Se a gente fosse contratar um próprio Motoboy, eu conversei com vários, com todos que iam lá, eu ia conversando, pra ver quantos que eles cobrariam. Aí, eles disseram R$9,00. Teve um que queria R$12,00 por entrega, então, achei o preço muito elevado, os clientes já reclamavam desse preço de entrega, então, decidi pegar só a empresa mesmo. A Camila Lima comentou, Estou nesse impasse também com o entregador. Sinara, vocês sentiram dificuldade em fazer os lanches nas frigideiras? Teve algum momento que ficou inviável? Bom, a Camila tá falando aqui do impasse do entregador, e a gente teve muito, eles atrasavam muito. Sexta-feira, principalmente, quinta-feira, que era alguns dias, assim, que tinha mais pedidos na cidade inteira, então, eles acabavam atrasando bastante. E quanto a fazer os lanches nas frigideiras? A gente usava uma frigideira, eu comprei uma frigideira maior, mas não era muito, muito maior. Dava pra fazer um pão de cada vez. Aí, minha mãe ficava lá fritando os hambúrguer, fritando ovo, fritando bacon, e eu ficava com a questão de fazer os pães, de selar o pão, e de fazer a montagem do hambúrguer, embrulhar e deixar prontinho. Aí, a Camila comentou aqui também, Talvez uma chapa de ferro fundido, ela funcione mais. Como você tá desempregada agora, no momento, é bem complicado mesmo pegar uma chapa profissional. Eu sei que várias pessoas aqui também me indicaram pra pegar uma chapa, pra pegar uma churrasqueira e tal, mas a gente que tá desempregada, que não tem verbo, a gente recebia dos hambúrguer, só dava pra comprar no próximo dia pra fazer hambúrguer de novo. Então, não tinha um dinheiro que sobrava. Só dava pra comprar produto pra fazer pro próximo dia. Então, continua usando frigideira, Camila. Depois, quando tiver um dinheirinho e ir sobrando, compra uma chapa, depois vai aumentando, 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 e logo tu consegue ter algo profissional. A Renata e a Alexa Zerveda Zerveda comentou, Simara, Bom, primeiro eu quero falar que meu nome não é Simara, que tá bem inscrito aqui no canal Simara com C, mas tudo bem. E o que eu sei sobre sanduíches? Eu sei comer. E eu soube fazer também. Muita gente gostou, muita gente comprou. Então, eu acho que eu sei um pouquinho, no mínimo, um pouquinho sobre sanduíche. E nem é sanduíche, né? Hambúrguer, querida. A Thalia Correia me perguntou, Parabéns pela iniciativa, estão atendendo ainda? Não, não estamos atendendo mais. E tem um outro vídeo aqui no canal explicando sobre os motivos que a gente não tá atendendo mais. A Márcia perguntou, Ah, queria saber como faço para abrir meu delivery, no meu nome e quanto você pagou. Aguardando muito sucesso, fico com Deus. Faz tempo que eu tô pra responder isso aqui, vou responder agora. Bom, primeira coisa foi abrir um MEI, abrir uma empresa no meu nome, eu entrei em contato com um contador, ele não me cobrou nada pra abrir meu MEI, então só enviei pra ele por e-mail mesmo todos os meus documentos, tem uma lista de documentos que ele vai te enviar pra tu abrir o MEI, demorou algo como 3 dias, eu acho, pra abrir a empresa, tu monta lá o nome fantasia e tudo, e daí vem o CNPJ, e tu pode colocar no iFood, pode colocar em outros aplicativos também. Então, eu não peguei nada pra abrir meu MEI, pra abrir uma empresa no meu nome, e foi isso. Foi bem rapidinho, bem simples, só entre em contato com o contador. Ou também várias pessoas me deram dicas de entrar em contato com o Sebrae, eu fui no Sebrae também, tenho cursos no Sebrae, tenho dicas, eles dão várias dicas, até hoje eles me enviam por e-mail, várias dicas, então vai no Sebrae também, dá uma conversadinha lá na tua cidade, eles vão saber te auxiliar na melhor forma possível. O Imaginarte Web me perguntou, só faltou o impulsionamento do Facebook e Instagram, que é super barato, e com o mínimo de conhecimento, você atinge centenas de pessoas certas. E Imaginarte é Web, eu fiz impulsionamento no Facebook, fiz impulsionamento no Instagram, eu fiz nas duas plataformas, no Instagram, acabou não me rendendo muito, ele atingiu poucas pessoas, eu fazia impulsionamento de 5 a 15 reais por dia, no Facebook ele deu muito resultado, então eu indico vocês a fazer o impulsionamento no Facebook, eu não vou explicar aqui agora, eu não vou entrar em detalhes, pra fazer impulsionamento, como é que faz, porque é meio complicadinho. Mas no Facebook deu super resultado, no Instagram, dava mais resultados, eu fazer publicações, e principalmente fazer stories, então, são dicas aí pra vocês, e principalmente, eu ia nos grupos, nos grupos da região, nos grupos da cidade, e publicava fotos. Foca sempre numa foto limpa, não pode ter muita informação, muita coisa, ai, encher de texto, bota algo bonito, você tá vendendo um sanduíche, tá vendendo um doce, tem que tirar uma coisa bonita, tem que tirar uma foto bonita, que seja muito atrativo, que dá pra ver assim na foto, que tá gostoso. Então, foca nisso, faz o impulsionamento, veio muita gente com o impulsionamento, veio muita gente também, com essas postagens que eu fazia aí no Facebook e tal, nos grupos, então, tenta pegar de todos os lados, e ter os contatos do WhatsApp, manda pra todos os contatos do WhatsApp, pede pra família, pede pra amigos, impulsionar pra outras pessoas, falar pra outras pessoas, logo vem clientes aí pra você. Bom, gente, esse vídeo aqui já tá muito grande, tem mais perguntas aqui pra responder, então, eu vou responder, e vou fazer parte 2, e na parte 2 eu conto, o que que foi que eu abri depois, na empresa, que eu falei pra vocês aquela vez, então, fiquem aí no aguardo, pro vídeo de parte 2, que logo sai aqui no canal, e até a próxima, muito obrigada mesmo, por cada um que assistiu, muito obrigada por cada um que está aqui, e tchau. Tchau. Tchau.